Um ônibus foi assaltado essa noite, na BR-369, aqui em Cascavel, quatro assaltantes estavam armados, apavoraram os passageiros. E quem chega aqui com as informações é o Murilo, o Murilo que tem acompanhado os desdobramentos dessa ação, mais uma ação criminosa que gera revolta e que assustou esses passageiros, né Murilo? Bom dia! Oi Dai, bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha o nosso Balanço Geral nessa sexta-feira. Um susto danado, uma viagem que vai ficar marcada pra muita gente, até porque, Dai, era um trajeto longo, viu? Esse ônibus, ele saiu de carazinho no Rio Grande do Sul e ele ia até Querência, no Mato Grosso. Eu tava fazendo as contas aqui, olhando o Google Maps e são pelo menos 2.300 quilômetros. Quase um dia e meio, beirando ali dois dias de viagem e quando esse ônibus passava aqui na nossa região, na 369, na estrada, né, sentido ali, Maringá, ele foi abordado aí por esses criminosos armados. Fizeram a limpa, levaram objetos pessoais dos passageiros, carteira, dinheiro, documentos e fugiram. Além disso, eles estavam armados, atiraram contra esse ônibus, teve tiro por todos os cantos, pelo menos três disparos. Tinha até mesmo espingarda, viu? Da hipótese de um segundo veículo envolvido. Segundo informações repassadas aí pela PRF, quatro pessoas estão aí por dentro, né, envolvidas nesse caso, nesse crime, nesse assalto a esse ônibus na noite de ontem. A polícia chegou a fazer algumas buscas, mas ainda ninguém foi identificado. E foi um susto danado e, como eu falei, com certeza essa história vai ficar marcada para todos esses passageiros, né, Dai? Que pena. Por sorte, a única coisa que conforta a gente é que ninguém ficou ferido. Isso aí, Murilo. E essa situação segue sendo apurada. E, infelizmente, é mais comum do que a gente pensa. Essas ações criminosas nas rodovias aqui da nossa região, né, Murilo? Aqueles chamados piratas do asfalto. Inúmeras ações deles aí, querendo carga, compristas, né? Vão ali já sabendo que o pessoal está indo com destino, por exemplo, ao país vizinho. Estão de viagem, estão com dinheiro, com joias, com pertences. E aí acabam assustando todo mundo. Obrigada mais uma vez, Murilo, por ter participado aqui conosco. Daqui a pouco eu te chamo de novo. E essa ação, então, segue sendo...